Como é que é? Transformou 10 mil em 1 milhão? Hum, isso deve ser mentira, isso deve ser algum daqueles vídeos ali que fez toda aquela thumbnail, aquele clickbait pra chamar atenção, mas bicho, esse cara vai contar aí um negócio nada a ver. O que eu vou falar pra você nesse vídeo é o passo a passo de como é que eu transformei 10 mil reais em 1 milhão. Na verdade é muito mais do que 1 milhão, já são mais de 20 milhões. Mas por que eu não falei 20 milhões aqui? Porque o seu balelômetro ia estourar e você não ia parar pra assistir esse vídeo. Quando eu falo que eu transformei 10 mil em 1 milhão, o seu balelômetro tá ali pagando pra ver se isso aqui realmente é verdade ou não é. Se você quer saber como é que eu transformei 10 mil em 1 milhão e isso em pouco tempo, fica assim esse vídeo, cara. Eu vou te mostrar o passo a passo de como é que eu fiz e quem sabe você também pode fazer igualzinho. Fala, players de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Me chamo Rafael Márcio, esse aqui é o maior canal de franquias, negócio e empreendedorismo que existe no Brasil. E eu tenho a minha grande missão de vida que é transformar você num player. Eu tô cansado de ver pessoas que não param de assistir vídeos, não param de assistir podcasts, não param de ficar lendo livro e nunca botar nada em ação. Cara, esse movimento player é justamente pra fazer você sair do modo play da sua vida e entrar no modo player. Porque sem ação, nada acontece. Então coloca comigo, ó. Se inscreve aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. E não precisa nem curtir esse vídeo agora. Curte só no final se você de fato gostar do que eu vou te falar aqui. E também me segue lá no Instagram. Se tudo isso que eu falar pra você faz sentido, tá certo? Lá no Instagram tá rolando muita coisa incrível, tá? Inclusive, nesse momento eu tô com inscrições abertas pra empresas que são super mega franquiáveis, onde eu vou, através de um reality show, mostrar essa empresa pro mundo inteiro. Através do meu canal aqui no YouTube, eu vou contar a história dessa empresa, eu vou visitar esse negócio, eu vou viajar pra contar essa história do modelo de negócio em si. E, através desse reality, vai existir uma competição. Que a empresa que ganhar vai ter mentoria, vai ter a formatação do negócio todo em franquia, que eu vou dar tudo de graça e também a possibilidade de eu acelerar esse negócio com participação societária. Então vai virar sócio meu. E tudo isso pra fazer esse negócio ir pro próximo nível. E eu fiz isso com diversas marcas. Tanto marcas que eu fundei do zero, quanto outras marcas que já eram estabelecidas e que eu acelerei o processo de expansão, principalmente em franquias, e bati diversos recordes de venda e de expansão dessas marcas. Por isso que eu acabei indo pra pequenas empresas e grandes negócios, pra exame, recebi diversos prêmios, fomos pro Shark Tank, o Primo Rico me entrevistou no PrimoCast. Sem falsa modéstia, uma coisa que eu sei fazer é transformar pequenos negócios em grandes franquias. E foi exatamente isso que eu fiz quando eu transformei o meu primeiro negócio. Investi 10 mil apenas nele pra ter faturamento, cara. Acima de um milhão em menos de um ano. Esse negócio já teve um faturamento acumulado na soma de todos os meses, desde a fundação até agora, mais de 20 milhões, como eu já te falei, né? Por isso que eu não quis chamar tão atenção assim, porque o seu bailar é o metria lá pra cima. Mas sim, nós faturamos um milhão logo no primeiro ano de vida. Vou te mostrar como é que eu fiz isso. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi, primeiro, pensar como startup. Como é que startups pensam? Startups que não são investidas. As startups, elas pensam, cara, da seguinte forma. Como é que eu posso fazer muito com pouco? Como é que eu posso criar campanhas extraordinárias? Como é que eu posso atrair uma base de clientes incríveis investindo pouco, com poucos recursos? Recurso humano, recurso de capital, recurso em ferramentas e tecnologia, tá? Então, a minha empresa, ela iniciou basicamente com essa mentalidade. Éramos três sócios e isso foi muito bom pra gente. A mão de obra que os fundadores trazem pra um negócio, ela é fundamental, porque não fica só na questão estratégica, na questão de planejamento. Os fundadores, eles estão ali botando a mão na massa de verdade. Então, por isso que a gente investiu muito pouco. Porque nós éramos três, a gente se dividia basicamente em todas as áreas. Então, a gente era o jurídico, o financeiro, o contábil, o marketing, o comercial, o administrativo. A gente fazia as peças de rede social, a gente que religia os contratos, a gente que vendia, a gente que ia pra rua, a gente que dava o suporte ao cliente. A gente fazia tudo, eram os três. Então, a gente prestava ter nenhum investimento em, primeiro, estrutura pra receber, né, equipe e tudo mais. A gente era sediado no quarto de hóspedes da minha casa. Então, o investimento foi basicamente zero. E o que a gente realmente botou de recurso nesse negócio, financeiramente falando, foi o suficiente pra gente contratar um designer e eles criarem uma marca bem bonita pra gente, fazer uma apresentação legal, a gente tá bem posicionado na internet pra gente poder vender o nosso serviço. Que, desde o início, eu já tinha uma visão muito clara do que eu queria. Exatamente esse aqui seja o ponto principal que eu queria passar pra você nesse vídeo. É o tipo de negócio que consegue criar uma alavancagem tão grande assim, com investimento baixo, que é negócios que trabalham no sistema de franquias. Não existe nada mais lucrativo, existe nenhum negócio que tenha um valor agregado tão alto, tendo uma alavancagem operacional tão alta como negócios de franquias. Então, se você não entende como funciona franquia, eu vou explicar rapidamente. Franquia, ela nada mais é do que um sistema que você cria, onde você tem dois principais pilares, a marca e o know-how, que você cede para o franqueado, que vai comprar aquele direito de usar aquela marca, que quando eu falo marca, você entende que junto à marca vem o marketing, o planejamento de marketing daquele negócio, as campanhas de marketing, vem também projetos arquitetônicos, tudo relacionado à marca que foi criada e que é desenvolvida pela franqueadora. Então, o franqueador, ele tem o direito de usar aquela marca na sua região. E ele paga um valor para aderir a esse sistema como representante, porque ele acredita naquilo, porque ele acredita que a marca tem uma boa visão por trás, tem boas referências, tem boas missões e que faz sentido se associar e trazer para a sua cidade, para a sua região, para o seu bairro, o que seja. E com isso também vem o pilar do know-how, que é basicamente todo treinamento que é cedido, que é passado, que é transferido do franqueador para o franqueado, os manuais, todo o suporte que é concedido através de consultoria, de campo, consultoria remota, toda a inteligência de mercado que já foi adquirida durante anos da franqueadora, quebrando a cabeça, errando, ajustando e consertando o modelo de negócio para dar para esse franqueado um negócio muito mais seguro. E tudo isso com um sistema robusto por trás. Então, é por isso que as franquias são negócios de alto valor agregado. Quando você compra a franquia, você está comprando uma economia, você está comprando um negócio de menos risco. Então, se você fosse fazer um negócio sozinho, você poderia até gastar um pouco menos, mas você ia ter um tempo muito maior de maturação do negócio, você ia quebrar muito a cabeça, errando diversas vezes. E quando você compra a franquia, você acaba comprando esse atalho, porque a franquia já fez isso por você. E aí, quando a gente para para analisar os números do mercado de franquias, as taxas de franquias que são cobradas pelas franqueadoras, elas vão variar de 10 mil a 110 mil reais. Negócio que tem um altíssimo valor agregado, porque o custo operacional, o custo fixo para se entregar dentro de uma venda dessa, de uma franquia, ele é muito baixo para o franqueador. Ele é basicamente o treinamento, ele é basicamente um kit que vai ser oferecido. E todo o restante do valor é um valor mega agregado, porque é um contrato que é estabelecido durante 4, 5 anos. Então é por isso que esse franqueado, ele paga um valor tão alto, porque aquele valor ali, ele é basicamente um valor que vai ser diluído ao longo desse tempo, porque depois dos 5 anos de contrato, vai existir uma nova taxa de renovação, que é similar a essa taxa de franquia inicial, que ele vai ter que pagar novamente. Mas os franqueadores, eles recebem isso de antemão. Então os modelos de negócio de franquia, eles são incríveis, porque traz para esse franqueador um negócio asset light, que a gente chama, que é um negócio que exige investimento em ativos ínfimos. Você precisa de ter uma estrutura que vai comportar aquela rede de franqueados, uma estrutura humana, uma estrutura em sistema e tecnologia, além de você ter também um modelo de receita recorrente, que são os royalties que os franqueados vão te pagar com base nas vendas ou com base em valores fixos determinados em contrato. Ou seja, eu te conheço um modelo de negócio que é tão completo e robusto quanto o modelo de franquias, que traz também para o franqueado um modelo de negócio incrível. Eu estou falando aqui do ponto de vista do franqueador, que sim, o franqueador, ele tem ali duas grandes fontes de receita, talvez até três, se ele vender produto e ganhar em cima desse produto, que é a taxa de franquia, royalties e aí o produto. Então ele tem um negócio asset lite, que tem um altíssimo valor agregado, com alavancagem operacional muito alta e que por isso consegue fazer com que empreendedores como eu, que tem sangue nos olhos, que tem uma pegada de crescimento muito forte, transformar em um investimento mínimo, que foi basicamente de criar uma marca, estruturar um know-how, que eu já tinha inclusive, de uma operação passada, de apenas R$10 mil, alavancar esse resultado de R$1 milhão em pouco tempo, através dessas vendas de contratos de franquia e dos royalties que foram sendo recebidos ao longo do tempo através desses franqueados. Mas também passa a ser um negócio muito bom para o franqueado, porque ele tem uma estrutura pronta, que já tem suporte, já tem sistema, já tem consultoria, já tem treinamento, já tem toda uma marca que está sendo bem gerida, inclusive por uma rede muito forte de outros franqueados que também se ajudam entre si. Então é um modelo muito ganha-ganha. E no meu caso, eu consegui fazer essa alavancagem de um investimento tão baixo, porque o meu negócio é, primeiro, serviço. Então a gente não investe em estoque, é basicamente a nossa hora, vendendo um serviço para os nossos clientes, seja a operação da franquia em si, como a operação da franqueadora. Então o nosso investimento é muito baixo. E todo esse case que eu estou dizendo aqui é a primeira franquia que eu fundei, temos seis anos de vida, fomos case em diversas matérias, você deve conhecer essa marca e você deve até pensar, Rafael, não, foi um tiro de sorte, né? Como é que você está me dizendo que existe um passo a passo para a gente transformar 10 mil em um milhão, se você fez isso uma única vez e foi um tiro de sorte? Na verdade, não, eu não fiz isso uma única vez, eu fiz isso diversas vezes. Através do resultado que eu tive com a Prêmio Japão, eu entendi que eu poderia crescer ainda mais verticalmente com outras marcas que eu ia tanto formar, né? Desenvolver do zero, quanto marcas que já tinha se dado um start por um outro empreendedor e que eu ia impulsionar ela do zero através de uma aceleração de franquias, através de uma aceleração de uma máquina de vendas, de um modelo de inside sales, de um modelo de inbound marketing, que eu acabei masterizando ao longo do tempo com esses negócios que eu fundei e que eu lancei no mercado para que eu também fizesse em outras marcas com um contrato similar a um contrato de sociedade. E o mais legal é que o tempo de rampagem desses negócios que eu acabei criando depois da Prêmio Japão foi bem mais rápido. Então, enquanto a Prêmio Japão eu ralei muito para fazê-la chegar no patamar do primeiro milhão, desses outros negócios, cara, no sexto mês, eu já estava com esse valor acumulado de faturamento agregado. Então, você acaba ganhando experiência e reduzindo esse tempo de rampagem. Eu já fiz isso algumas vezes ao longo do tempo. Bom, esse aqui foi o vídeo que eu queria te contar, compartilhar toda essa minha experiência e mostrar para você que é real, é possível, fácil e ao mesmo tempo completo e que cria uma cadeia e ganha-ganha para que você consiga transformar um investimento baixo de asset light em um negócio de uma incrível alavancagem que vai faturar milhões de reais ao longo do tempo. Bom, se você gostou desse conteúdo, agora sim, curte esse vídeo, comenta aí embaixo o que você achou dele. Beleza, player? Te encontro no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.